Quatro faltas cometidas pelo Sorocaba, duas pelo Barcelona. No meio! GOOOOOOOL! Do Sorocaba! E é dele! Falcão! Contando com o desvio no meio do caminho. Bola bateu no Diego. Enganou o Paco Sedano. O Sorocaba faz um a zero. Lozano, muita distância na cobrança. Lozano! GOOOOOOOL! Do Barcelona! Dessa vez a bola entrou. Lozano! Mithuei em cima dele. Perde essa bola. Mithuei no meio. Ainda Mithuei. O passe! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Sorocaba! Simi! Valeu o esforço do Mithuei. Ele agradece demais. Pra cima do Falcão. Tenta levar pro meio. A bola voltou. Com o Tora! GOOOOOOOL! Do Barcelona! Tora! Jogada do Diego. Bola bateu no Ricardinho. Voltou com o Tora. Tentou o Ferrão. A bola voltou de novo com o Tora. Mais um gol do Barcelona. Com o Tora. No meio. De novo. Lozano. Tem espaço. Sai o passe. Lozano! GOOOOOOOL! Do Barcelona! Lozano! Mais um dele no jogo, hein? Que troca de passes do Barcelona. O Barcelona vira pra cima do Sorocaba. Mais uma vez. O passe do Olin no meio. E Lozano. Cime. Cime! GOOOOOOOL! Do Sorocaba! Mais um dele. Cime! Nessa hora vale a experiência. Vale o esforço. 39 anos. O segundo dele na partida. O Sorocaba tá vivo. Semifinal. Copa Intercontinental de Futsal. Sorocaba e Barcelona. No tempo normal 3x3. Na prorrogação também. Vamos às penalidades. Primeiro com o Rodrigo. O Sorocaba começa batendo. No gol, Paco Sedano. Experiente goleiro espanhol. Três cobranças pra cada equipe. Rodrigo. É o primeiro a cobrar. Partiu o Rodrigo. Bateu! GOOOOOOOL! Do Sorocaba! Rodrigo faz o primeiro. Deu bem demais. Lozano. Na cobrança, Lozano! Gol do Barcelona! Faltou pouco, Luan. Bem demais. Tá se lamentando ali que ele foi... Estudou mesmo. Segunda oportunidade de Sorocaba. Simi! Gol do Sorocaba! Mais um. Simi! Deu pro Paco Sedano, não. Cobrança no mesmo lado. Agora vem Ferrão. Cobrança pro Barcelona. Ferrão, Luan, pegou! Pega o goleiro brasileiro. Perde o Barcelona, Marcelo. Vamos ver, vamos lá. Excelente defesa. Ficou parado, esperou o momento. Abriu o braço, conseguiu a defesa. Falcão, na cobrança, Falcão! Gol do Sorocaba! O Sorocaba é finalista da Copa Intercontinental de Futsal. O choro do Luan. Defendendo o pênalti do Barcelona. Na cobrança do Ferrão. Na última cobrança, a responsabilidade do cara do time. 39 anos. Falcão. E o Sorocaba tá na final.